Os dois perderão pontos. A questão é quantos pontos e em que momento. E quando chega em janeiro, eu acho que é o momento da... Aí é a hora que a liderança é mais valiosa. Janeiro para fevereiro, a reta final. Antes disso, ela vale mais para aquela zoeira do segue-líder e... A não ser que você abra uma grande vantagem. Mas quando está ali equilibrado, como há uma distância pequena, é a reta final que vale. E o Flamengo tem uma condição, obviamente, muito melhor hoje para disputar o brasileiro, porque não passa por esse tipo de interferência. Tem uma semana inteira para poder se recuperar. A vitória foi daquelas que coloca o time para cima, a torcida fica mais confiante para o poder de reação apresentado. E passa uma semana meio em silêncio, porque enquanto os outros times estão jogando, ninguém está falando. Está ali quietinho no canto, você fica ali. É um cenário muito favorável para o técnico, para os jogadores. O que sai de notícia? Treinou aqui um treino regenerativo, agora um treino táctico, o técnico, o cara do rádio fala, né? O jogador, o zoninho, o durobo, blá, 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 blá. Mas não tem nada muito especial acontecendo nesse momento. Mauro, deixa eu te interromper só para te fazer uma pergunta. O que você achou da diferença das perícias, das perícias de leitura labial, do Flamengo e do Bahia? Eu acho que, infelizmente, sim. A gente fez isso na rede social, né? As pessoas colocam a paixão pelo clube de uma maneira meio maluca, porque elas tentam criar as suas verdades, né? E aí o que acontece? Você vai encontrar... Da mesma maneira que o cara defende o dirigente, você fala, o dirigente está, o cara acha que está xingando o clube. Não, está criticando o dirigente, que prejudica o clube dele. Se o jogador tiver numa polêmica com o atleta adversário, a tendência é a pessoa defender, a parte dessas pessoas, né, torcedores, defendendo o jogador incondicionalmente, independentemente do que ele faça, talvez dessa maneira. É mais um exemplo de que, realmente, as pessoas meio que distorcem as coisas, né? E, como diz o Lúcio de Castro, né, os números aceitam... Números sobre tortura falam qualquer coisa, né? Talvez leitura labial sobre tortura fale também qualquer coisa, né? É que nem dublagem de filme, né? O cara mexe com a boca assim, né? Falando em inglês. E aí sai outra coisa. Teve até um comercial que as pessoas falavam e saia a voz do Tite, que era um negócio espetacular. Eu tinha um pouco de medo daquele comercial. Nossa, aquilo era assustador, aquilo parecia um pesadelo. É isso, né? Uma mulher com aquela voz. Você chega na farmácia assim, por favor, queria um remédio e tal, e essa é a voz do Tite. 20 ou 10 gramas. Genérico. Exatamente. Aí você vai do caixa do mercado, chega, aí você fala, boa tarde, boa tarde, bota os produtos aí, aí a moça do caixa sai a voz do Tite. CPF na nota. Pô, aí... É verdade. O cara se mata. Não é, Pessoa? Criança com aquela voz do Tite. Nossa, criança. É um negócio maluco. Mas é isso. Voltando ao assunto, o Flamengo, agora está na situação para o brasileiro, é ruim estar fora das competências, é óbvio que é ruim, queria estar em todos eles, mas não está. E a maneira que o Boca eliminou o Racing gera no torcedor rubro-negro ainda uma sensação de, pô, como é que a gente conseguiu perder para esse time? Pois é, perderam. O Racing é um time inferior ao Flamengo, eliminou o Flamengo, jogou bem contra o Boca no jogo de ida e ontem foi um fiasco. Um fiasco. Claro que o Flamengo tinha condições de vencer o Racing, deveria ter vencido. Isso em campo ficou muito claro e não conseguiu. Mas aí, aos poucos, você vai digerindo isso, tem tempo para treinar, para trabalhar. É um trabalho mais silencioso agora, o que nem parece muito com o Flamengo. Mas daqui a pouquinho, alguém arruma uma confusão. Aliás, teve acordo com duas famílias agora, o Jardim de Galo de Soninho. E, assim, você conversa em off com as pessoas, eles não podem falar. Agora tem cláusula de confidencialidade que os familiares, os advogados, não podem falar a respeito. Essa informação que eu apurei ontem. Então, dificilmente você vai ter aspas das pessoas envolvidas no acordo. Mas é uma situação que, nitidamente, as famílias estão perdendo no cansaço. Estão cedendo, porque o inquérito, dois anos já vai fazer, em fevereiro. Agora, em 8 de janeiro, teremos 23 meses do incêndio que matou os 10 meninos. O inquérito se arrasta. O Ministério Público está ali, a Defensoria Pública, a Justiça não anda no Rio de Janeiro, tem a pandemia. Você imagina você entrar na Justiça e esperar isso se resolver. Uma pessoa, por exemplo, a mãe ou o pai de um dos meninos, de repente, vai com 50 e poucos anos, vai ter 70 anos quando essa embrória acabar, 68. É possível, sem exagero. É possível. Você conversa com os advogados, você fala, olha, pode ser que isso dure 10 anos, recursos. Então, as famílias já estão há algum tempo, outras já passaram por isso. E essa, na minha visão, pelo que apurei, conversando com as pessoas, nesse período todo, cansaço. Você chega e fala assim, olha, joguei a toalha. O que estão oferecendo? Ah, o copo d'água e um café. Vamos fechar isso aqui, claro que não é isso. E aí acerta lá, recebe lá o dinheiro que tem que receber e vai em frente. Eu acho isso absolutamente abjeto. Flamengo contratando o Pedro, agora mais um grande jogador, por um dinheirão, ainda tem essa negociação que se arrasta. E mais abjeto ainda é que não tem ninguém, ninguém, até agora a justiça não apontou ninguém como responsável por aquilo. Ninguém. Tem lá o inquérito, tem os nomes, mas quem foi responsável por aquilo? E agora não apareceu, não tem nome, não tem nada, está todo mundo de série alerte passeando por aí. O Arnaldo, essa misturando as duas coisas, ficou bom para o Flamengo, essa tropeçadinha do São Paulo no Grêmio, porque agora vai pressionado contra o Fluminense, tem que ganhar, mas também não sabe se joga com o time titular ou não joga, porque quarta-feira tem outro e nessa o Flamengo pode se aproveitar.